Seria possível, durante muito tempo, o Brasil vivesse em uma justiça do trabalho. A justiça do trabalho cumpre esse papel de uma justiça social e cidadã. É a justiça mais rápida que nós temos. A criação da CLT realmente foi algo importante e ficou em mim. Relação de trabalho significa que não é preciso o empregado trabalhar com aquela subordinação ao empregador. A subordinação jurídica que caracteriza o contrato de trabalho. Um homem, uma vida, uma história que se confunde com a da justiça do trabalho. Assim é a trajetória de Arnaldo Susequindi. Foi ministro do trabalho no governo Castelo Branco, ministro e vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Representante do Brasil no Conselho da Organização Internacional do Trabalho. E ainda jovem, fez parte da equipe que elaborou a CLT. A idade tem 24 anos. É, mas as minhas informações sobre o senhor são muito boas. O senhor pode ser uma criança ou uma criança sabida. 93 anos. Susequindi é testemunha dos principais fatos relacionados à consolidação dos direitos trabalhistas no Brasil. As primeiras normas de proteção ao trabalhador brasileiro surgiram a partir da última década do século XIX. Mas foi na Revolução de 1930, com a subida ao poder de Getúlio Vargas, que a justiça do trabalho realmente despontou. Em 26 de novembro daquele ano, foi criado o Ministério do Trabalho. No governo Vargas, foram instituídas as Comissões Mistas de Conciliação para os Conflitos Coletivos. E as Juntas de Conciliação e Julgamento para os Conflitos Individuais. Em 1932, surgiram as Juntas de Conciliação e Julgamento. Se disciplinavam os direitos do trabalhador de então. O passo decisivo para a criação da Justiça do Trabalho no Brasil veio com a Constituição de 1934. O governo adota medidas para proteger os empregados. Institui direitos como o registro profissional em carteira, a jornada semanal de 48 horas e as férias remuneradas. Mas a instalação oficial da Justiça do Trabalho só acontece em maio de 1941. Na ocasião, Getúlio Vargas, em ato público, destacou em discurso inflamado. Mais de ritmos do povo! Daí a importância de 41. Vargas, Getúlio Vargas, cria a Justiça do Trabalho com autonomia. Dois anos depois, em 1943, o Brasil passa a contar com normas claras e reguladoras sobre as relações individuais e coletivas de trabalho. Três letras fortes. CLT determinam novos rumos a patrões e empregados. Começa logo definindo quem é empregado e quem é empregador. Susequinde, que foi um dos integrantes da comissão criada para elaborar a CLT, diz que o nascimento das leis do trabalho não sofreu com o regime da época. A CLT é de 43. Era a época, realmente, de ditadura. Mas não houve interferência. Ele destaca que o processo foi democrático. Nosso projeto, como anteprojeto, foi publicado no Diário Oficial para receber as sugestões. Democrático, sim. Porque você abriu para o povo falar. E o povo falou. 68 anos depois, um dos pais da CLT diz que a lei precisa ser revista. Eu faria uma revisão? Faria. Os tempos mudaram. A Justiça do Trabalho passou a integrar o Poder Judiciário a partir da Constituição Federal de 1946. A Justiça do Trabalho foi fundamental para a vida do brasileiro. Uma coisa é você ter o direito. Outra coisa é você poder exercitar o direito. A Justiça do Trabalho foi fundamental para a vida do brasileiro. A Cabeça do Trabalho foi fundamental para a vida do brasileiro. A CIDADE NO BRASIL